Um canil clandestino foi fechado aqui na capital. Fechou, sim! Cachorros da raça Pinch foram resgatados. E um animal encontrado morto. Puxa vida, bicho! Pelo amor de pai! Ô, Betinho, como é que foi isso? Só triste esse negócio. Betinho, conta aí pra gente, Betinho. É isso, Samuca. Mais uma vez a população denunciando e dando certo. Secretaria de Meio Ambiente, através da coordenação do bem-estar animal, conseguiu resgatar 15 cachorrinhos que estavam aí nesse canil clandestino no bairro do 13 de Maio, aqui em João Pessoa. E ontem teve um final feliz. Porém, como a gente pode ver neste vídeo aí, que a gente teve acesso, a gente recebeu esse vídeo ontem, houve uma verdadeira matança. Isso porque os cachorros colocados de forma inadequada, reunidos nesse canil, infelizmente, que partiram aí pra agressão entre eles, e um acabou morrendo. A gente pode ressaltar que tem três aqui ao meu lado, inclusive bastante idóceas, né? Até pela raça pinte, tem uma... O quê? Ó. Mas, vem cá, como é que é um canil? Quem é o dono desse canil? É um canil clandestino, né? Mas me diz uma coisa, pra quê isso? Se a pessoa não pode criar, pra que inventa de criar? A minha avó... O coordenador... O coordenador... Bora ouvir o coordenador aqui, vai! Mais cinco filhotes, oito fêmeas, dois machos. Nosso veterinário fez toda a avaliação dos animais, do ambiente, né? Constatamos o maus-tratos, inclusive o animal que aparece no vídeo, sendo atacado, ele ainda estava lá, o corpo do animal, né? Que, infelizmente, veio a óbito. Então, a gente empreendeu todo o procedimento, autuou de forma administrativa, pelo crime de maus-tratos. E acionamos também a polícia, onde o indivíduo, ele foi conduzido até a delegacia, e vai responder pelo crime de maus-tratos. Os animais, eles foram todos catalogados, foram conduzidos até a residência do vereador Guga para ficar como suporte em um lado temporário, e hoje foram conduzidos aqui para a Cunicapete para fazer todo o procedimento, né? De avaliação veterinária, exames laboratoriais. Esses animais passarão pela microchipagem e a castração, que é justamente para a gente pôr um fim na exploração em relação à reprodução desses animais, e muito provavelmente, semana que vem, eles já estarão sendo colocados disponíveis para adoção. Queria perguntar como é que o pessoal de casa faz para adotar um cachorro-pês? Os animais, eles estão sob a tutela temporária do vereador, então vamos divulgar tanto através das redes sociais da Prefeitura, como também através da rede social do vereador, Guga JP Underline. Então é só acompanhar que esse comecinho da semana que vem a gente vai estar divulgando todos os passos para quem tem interesse em adotar. Para quem está em casa e sabe também da situação como essa, maus-tratos, como faz para denunciar? Os maus-tratos, eles podem ser denunciados através do aplicativo João Pessoa na Palma na Mão, que é uma plataforma disponível pela Prefeitura de João Pessoa, como também pelas redes sociais de Viradugu, que também faz esse trabalho, e a gente faz a atuação em vários casos em conjunto. Valeu, muito obrigado pelas informações. Parabenizar a todos por essa ação maravilhosa, resgatando esses animais inocentes, que, lamentavelmente, foram colocados aí nesse canil de forma clã. E só para... Olha, como é que... Isso é uma tristeza. Os cachorros ali, tudo estressados, estraçalharam um, mataram um cachorro. Se o cara não pode criar, se a pessoa não pode criar animais, para quem inventa de criar animais, cara? É um maltrato. Isso é maltratar. Olha, se você não pode criar, não inventa de criar cachorro. Aí um canil clandestino. Aí esse canil, para quê? O cara botou clandestino, aí deixa aí os animais passando necessidade, passando fome. Tinha um, eu vi observando, ele lambendo, mordendo, eu acho que deve ser alguns bichos, carrapato, sei lá, que ele morde a mão, lambe, outro, coçando, tudo agoniado, o bicho. É uma maldade. E olha, se você gosta de animal, você só pode criar um. Cria um. Cria um. Não crie dois, três, se você não pode manter, porque você vai maltratar. Você vai maltratar, mesmo sem querer. Entendeu agora? Cria a quantidade que você pode criar. Que você precisa e dá para criar. Outra coisa, aí cria um canil clandestino. Para quê, hein? Alguém que faz isso para aparecer, para dizer que gosta de animal, o que é que é isso? Aí fica os animais maltratados desse jeito, rapaz. E aí, E aí, E aí,